A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando vieram com o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai O Espírito da verdade que procede do Pai Ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho Porque estáis comigo desde o começo Eu vos disse essas coisas Para que a vossa fé não seja abalada Expulsar-vos-ão das sinagogas Virá hora em que aquele que vos matar Julgará estar prestando culto a Deus Agirão assim Porque não conheceram O Pai nem a mim Eu vos digo isto Para que vos lembreis do que eu disse Quando chegar a hora Irmãos e irmãs, hoje é Dia de Santa Rita de Cássia Ela se casou Teve um marido muito difícil Do qual conseguiu a conversão Os filhos também muito complicados Perdeu o marido, perdeu os filhos E depois no final da sua vida nessa terra Se consagrou como religiosa Quando Jesus fala no Evangelho Que os seus discípulos deverão passar por dificuldades Quando nós olhamos a história de Santa Rita Aquela chaga da coroa de espinhos Que nosso Senhor lhe concedeu como graça preciosa Percebemos Um pouco do sofrimento de Cristo Cada um de nós Vai participar A chave é transformar a dor em amor Toda dor que é oferecida e transformada em amor Liberta, salva, faz as pessoas felizes E plenamente realizadas É palavra de vida eterna A chave é transformada em amor 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 Obrigado.